Olá, eu sou Michele Barth, sou pós-doutoranda na Universidade Fevale, no Rio Grande do Sul. O título da minha pesquisa é Acidentes e Incidentes na Agricultura Familiar, os fatores de risco sob a ótica dos trabalhadores. Essa pesquisa foi feita juntamente com a professora Jacinta Cidegon Renner. Segundo o Ministério da Previdência Social, 69% dos acidentes na horticultura ocorrem durante as atividades de trabalho. Para a prevenção dos acidentes, é importante identificar os erros a partir dos acidentes e dos incidentes críticos, ou seja, dos quase-acidentes, para a posterior adoção de práticas mais seguras. A partir disso, o objetivo desse estudo foi identificar, sob a percepção dos agricultores, quais as principais causas de risco para incidentes e acidentes no trabalho da agricultura familiar. Essa pesquisa é aplicada de caráter observacional e descritivo em um estudo essencialmente qualitativo. O campo de estudo foram os municípios de Feliz e Linha Nova, situados no Vale do Caí, no Rio Grande do Sul. Ambos possuem economia bastante voltada para o setor primário. Foi realizada, então, uma entrevista semi-estruturada com 13 participantes, sendo 6 a cidade de Feliz e 7 a cidade de Linha Nova. A análise do conteúdo ocorreu através da categorização e triangulação dos dados. Com relação ao perfil dos participantes, eles compõem 5 famílias que atuam na agricultura familiar. A área de cultivo varia de 2 a 12 hectares. 7 são do sexo masculino, 6 do sexo feminino. A idade variou entre 18 a 58 anos. Com relação à escolaridade, 7 apresentam um ensino fundamental incompleto, 6 ensino médio completo, 1 ensino fundamental completo e 1 possui pós-graduação. Com relação ao tempo de atuação na agricultura, variou de 2 anos até 44 anos. Através da análise das entrevistas, foi possível formar 3 categorias. A primeira delas foi mencionada por 9 participantes e é o risco de corte com ferramentas e objetos de trabalho, como facão, foice, motosserra e objetos pontiagudos, como, por exemplo, pedras. A segunda categoria foi mencionada por 8 participantes e é o risco de acidentes com máquinas agrícolas e seus implementos. Na região do estudo, ainda é utilizado bastante os tratores de pequeno porte e, pelas narrativas, foi possível identificar falhas no sistema de frenagem e o risco de tombamento justamente pelo relevo íngreme da região. E a terceira categoria, mencionada por 5 participantes, é o risco de injúrias causadas por animais, seja pelo manejo do gado ou pelo risco de picadas por animais peçonhentos. Observa-se que as injúrias causadas por animais não são tão previsíveis. Já o risco de cortes e acidentes com máquinas agrícolas ocorre muitas vezes por desatenção do agricultor, o que pode ser devido à fadiga ou até mesmo pela desinformação com relação à adoção de práticas seguras. Para regulamentar a segurança no trabalho no setor primário, existe a NR31. No entanto, essas mesmas normas não se aplicam à agricultura familiar, onde os membros da família atuam como autônomos. Portanto, entende-se que é dever de outros órgãos e entidades locais competentes, como por exemplo, associações de desenvolvimento agrícola, sindicatos dos trabalhadores rurais, órgãos públicos ou privados, fornecerem esse suporte para a prevenção de acidentes e treinamentos para a execução das atividades com segurança. Também é importante maiores investimentos em ciência e tecnologia para o desenvolvimento de novos produtos, ferramentas e técnicas de cultivo inovadoras. Agradeço a atenção e deixo aqui ao lado os meus contatos para maiores informações. Obrigado!